Francisco José, meu abraço, boa noite. A você, cumprimentos ao nosso telespectador do Bande Cidade e na Bande Piauí, a equipe Bande Piauí aqui em Brasília, voltando para levar as informações para o nosso telespectador nessa noite de quarta-feira. Dizer a você que tivemos um importante debate hoje na Comissão de Minas e Energia sobre o novo marco regulatório do saneamento no país. Daí vai sair uma proposta que vai regulamentar o centro de saneamento em todo o território verde e amarelo. E hoje também nós tivemos um debate importante, a apresentação do relatório da medida provisória que trata sobre a distribuição dos recursos do FGTS em todo o Brasil. O relator da matéria foi o deputado republicano Hugo Mota, que pôde apresentar o seu relatório na comissão mista no plenário 19 das comissões no Senado da República. E ontem o coordenador da bancada do nosso estado, o deputado Atla Lira, entregou formalmente a proposta de emendas orçamentárias para 2020 pelo nosso estado. Ele protocolou na mesa diretora da Câmara e cópia também enviada para o Ministério da Fazenda para o governo federal. A Atla Lira, extremamente ligada aos debates da educação no país, participou também ontem com a Comissão de Educação da Câmara Federal da entrega do prêmio Darcy Ribeiro de Educação pela Comissão de Educação da Câmara. Ele falou a reportagem do Bando Cidade sobre a importância desse prêmio e sobre esse tema vital para a sociedade brasileira que é a questão da educação. O prêmio Darcy Ribeiro tem esse propósito de estimular o esforço educacional, estimular professores, instituições. E o que é certo é que agora nós estamos premiando algumas organizações ligadas à educação. Por exemplo, a Undime, que reúne os secretários municipais de educação de todo o Brasil. Então, esse foi um prêmio que a Comissão de Educação escolheu a Undime, como nos outros anos tem procurado reconhecer escolas, alunos, professores e instituições. A Atla Lira conversando com a equipe Bando e Piauí, aqui direto da capital federal. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Bando Cidade.